Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal! Olha onde nós estamos hoje! Por tempo! João Pedro vai conhecer pela primeira vez esse circo, não é isso? Sim! Acompanhe a gente! Já se inscreva no canal, quem não for inscrito, já deixa o seu like! E quem for inscrito também tem um like! Isso! E compartilha com os amigos! Sim! É isso? Vamos lá, então, conhecer o circo! Será que ele está nosso? Sim, eu acho que tem Mickey também! Mickey? Será? Vamos lá ver, então! O que é isso que você está comendo? Algodão doce! Nem começou ainda o papai jantar a pipoca e o João Pedro no algodão doce! Ai, ai, ai! Bem-vindos! O Chico vai começar! O Chico vai começar! O SUUM! O Ari! Um abraço O que é isso? Música Atenção! Vai, picodão! Música Atenção! Uau! Música 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 A CIDADE NO BRASIL Opa! Olha só a gente! Música Ação! Elevação! Ação! 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 Opa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí pessoal, finalizamos o nosso passeio aqui em Piracicaba com o palhaço Pequeca! É isso aí, curte bastante aí gente, até mais! Espero todos vocês aqui no circo, tchau! 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 Tchau!